Eu bem que sabia que você podia me fazer feliz Me fazer feliz Nessa harmonia, essa alegria Procurávamos ser feliz Mas acontece que o amor entra pela porta Ou quem sabe pela janela Pela janela Ladrão de rotinas Que entrega felicidade Pela janela Pela janela Você é Caetano e Ava E eu de Javane Ava Procurávamos ser feliz Ladrão de rotinas Que entrega felicidade Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Eu bem que sabia que você podia me fazer feliz Me fazer feliz Nessa harmonia Essa alegria Procurávamos Ser feliz Você Caetaneava E eu Dijavaneava Procurávamos Ser feliz